Quer comprar uma casa na praia? Pertinho do mar? Pé na areia? Olha só a distância que nós estamos da praia, nem precisaria da Zoom, tem até criança brincando ali na balança. Gente, casa top, muito, muito boa, com três dormitórios, suíte, piscina, espaço verde, garagem espaçosa, uma casa muito confortável e nova, novíssima em folha, gente. Olha só, aqui à frente a gente tem a garagem que cabe aproximadamente uns quatro a cinco automóveis, a casa é isolada no meio do terreno, casa portanto individual, terreno enorme, 300 metros quadrados de terreno, olha só o corredor do lado direito, tem o corredor do lado esquerdo, vamos lá dentro, depois eu mostro a parte de fora. Olha só o tamanho dessa sala em conceito aberto com a cozinha, enorme, gigante, porta de vidro, tem vidro temperado, pia em granito verde batuba, em L aqui com um balcão, bem bacana mesmo, lá fora, olha só, que bonito, vamos lá daqui a pouco, mas primeiro vou te mostrar os dormitórios do imóvel, acredito que você vai gostar demais, aqui à minha frente tem o primeiro dormitório, espaçoso, primeiro dormitório, arejado, segundo dormitório, também espaçoso, também arejado, banheiro social aqui à minha esquerda, lindão também, moderno já, um banheiro com pia em granito, tem ali um revestimento bem moderno em 3D, aqui é o banheiro da suíte, banheirão também bonito, seguindo o mesmo padrão e aqui é o dormitório da suíte, então, 3 dormitórios, sendo que um deles é essa suíte linda aqui, com muito espaço e muito conforto, agora sim, a gente vai lá na parte de fora, eu vou mostrar para você a área de lazer do imóvel, olha o piso dessa casa, gente, que piso bonito, ó, bem lindão, realmente bacana mesmo, uma casa boa, gente, vale a pena, bem localizada, estamos no bairro Jardim Califórnia, em Itaiaem, um bairro legal também, bem cheio de moradores, um bairro onde temos vários comércios também, aqui bem pertinho, olha que terrenasso, gente, gostei desse espaço verde aqui, ó, nós temos um paisagismo bem bonito e uma piscina lindíssima, aqui a gente tem área gourmet, bem bonita, com churrasqueira, com pia, totalmente coberta, tem ali essa porta de vidro que dá acesso à cozinha, aqui a gente já tem o espaço, a área de serviço, também cobertíssima, e ainda a gente tem um lavabo aqui na parte externa, gente, olha aí, um lavabo aqui na parte de fora, agora vamos lá conhecer a piscina, eu gostei desse gramado, muito bacana, né, quem tem animais, é legal também um gramadinho, né, um deck bonito também, ó, e espaçoso, daqui dá para ver o mar, gente, se você esticar o pescoço aqui, você consegue ver o mar daqui, aqui, piscina legal, em fibra, com degrau, com skimmer, bomba, tudo certinho, tudo bonitinho, olha, 5 anos de garantia, casa nova, pertinho da praia, bairro legal, sabe por quanto? Tudo isso aqui pode ser seu por apenas 520 mil reais, gente, está muito bom o preço, 520 mil reais por uma casa zona dessa, terrenão 320 metros quadrados, a gente tem aqui 99 metros quadrados de área construída, uma casa boa, praticamente 100 metros de área construída, garagem para 4 automóveis, bem localizada, vale muito a pena. Se você gostou, pega o seu telefone e me liga, meu WhatsApp é 13 981 10 2231, L Móveis Litoral, liga para mim, eu vou te fazer uma simulação, vou te dizer o valor da entrada, das parcelas e em quantas vezes você pode adquirir esse imóvel, a menininha está lá ainda balançando, olha só, vou te mostrar a rua agora, gente, vou ficando por aqui, um abração a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Tchau, tchau!